Com o Oppenheimer tendo estreado, como fica o ranking dos filmes do Christopher Nolan? Vamos lá! Eu sou o Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda é um inscrito, por favor, considere se inscrever para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você já é inscrito, curtiu o vídeo, deixe seu joinha, ajuda bastante para divulgar aqui no YouTube. Se você puder compartilhar com alguém o vídeo, né, para também saber os rankings das outras pessoas, por favor, compartilhe. E, por favor, no final, deixem os rankings de vocês aqui nos comentários. Porque eu acho muito divertido esse tipo de coisa, esse tipo de lista. e é legal a gente compartilhar as nossas para poder debater e tudo mais. Eu gosto de todos os filmes do Christopher Nolan. Não tem nenhum filme que eu não gosto. E a maioria eu gosto muito. Assim, eu acho filmes muito bons. E, no topo do ranking, né, vocês verão, eu sou apaixonado. Assim, são filmes que eu sou muito apaixonado, que eu vejo e revejo inúmeras vezes. Então, eu não sei se isso torna o ranking mais fácil ou mais difícil. Mas, atualmente, vamos lá, esse é o meu ranking no momento. Deixar um aviso, né? E o The Fallen, o primeiro longa-metragem dele, não está nessa lista, porque, até o momento, ainda não assisti. Pretendo assistir. Eu queria ter assistido antes para poder fazer a lista, mas a oportunidade não surgiu. E eu quis aproveitar que o Oppenheimer está indo em cartaz nos cinemas para fazer esse ranking. Então, fica o asterisco aí que o primeiro filme dele, o primeiro longa-metragem dele, não estará nessa lista, porque eu não assisti ainda. Décimo primeiro lugar, Tenet. Exatamente, Tenet. E é o filme que tem a nota mais baixa, que eu já dei para um filme do Christopher Nolan. Eu estou aqui no Letterboxd, enquanto eu estou gravando aqui o vídeo, e vendo, eu dei 3 estrelas e meia, que é a menor nota que eu já dei para um filme dele. Que, para vocês verem, que não é nada ruim, né? Mas é o filme com o qual eu tenho mais problemas, da filmografia dele. Sem dúvida nenhuma, esse filme, e tem vídeo aqui, tem uma live aqui no canal, sobre o Tenet. Bem legal. E é um filme de James Bond. Ele tem entrevistas falando, ele gostaria muito de fazer, não rolou a oportunidade. E aí ele fez o dele. E se você encarar, assistir o filme pensando assim, que é um filme de James Bond, dirigido pelo Christopher Nolan, então aí, obviamente, que vai ter temas e coisas, né? Diferentes e tudo mais. Fica mais ficção. Fica mais fácil de se envolver e curtir o filme. É interessante, é divertido. Como eu falei, dei 3 estrelas e meia. Não acho um filme ruim. Eu gosto, me divirto com o filme. Mas eu acho que dentro da filmografia dele, é o que tem mais problemas. Em décimo lugar, Insônia. Apesar de só ter assistido uma vez, a memória desse filme é uma memória forte o bastante para colocá-lo acima do Tenet. Principalmente por conta das atuações do Al Pacino e do Robin Williams e por conta do clima. É uma refilmagem e eu nunca assisti o original. Tenho curiosidade, ainda pretendo assistir para fazer a comparação. Mas é curioso, dentro da filmografia do Nolan, que é uma refilmagem e de um filme não muito, na época em que foi feito, não tão antigo assim, não tão distante, né? É um filme contemporâneo também ali. Não lembro exatamente de qual país, ali na Escandinávia. Mas é uma refilmagem. E as atuações e todo aquele clima e o fato do sol não se pôr, o setup todo, me agrada bastante, o suficiente para colocá-lo acima do Tenet. Mas é um filme que eu preciso revisitar para saber se ele poderia estar mais alto na lista. No momento, só tendo assistido uma vez, é onde ele fica em décimo lugar. Em nono lugar, o mais novo dele, Oppenheimer. Também, o fato de eu só ter assistido uma vez, conta para isso. Não quer dizer que, se eu assistir de novo e tudo mais, ele vai mudar de posição necessariamente, vai subir, vai descer. Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Eu tenho vários filmes de várias fotografias, enfim, não só nessa lista aqui do Nolan, mas na vida, que depois de um tempo e depois que a gente revê o filme e com anos passados, quando você comprova de fato que você ama aquele filme, que você enxerga mais qualidades naquele filme, ou o contrário, tem filmes que você tem um impacto inicial e depois revê e fala ah, não é tão bom quanto eu achei, não sei, a empolgação lá da época fez. Então, isso pode mudar. É o filme mais novo dele e nesse momento, concorrendo com os outros filmes que vocês vão ver a partir de agora, para cima dele, que eu já revi inúmeras vezes, que eu tenho um entendimento, um envolvimento maior e uma certeza maior da qualidade deles e já ter enxergado coisas, revisitas e falar caramba, olha que sensacional isso. O Oppenheimer, por só ter visto uma vez, recente, não tem como estar muito mais acima disso. Tenho algumas questões com esse filme também, apesar de achar, daqui para cima é tudo, um filme muito, muito bom, tem a crítica aqui no canal, mas nesse momento, é nono lugar no ranking do Nolan. Em oitavo lugar, o filme, não é o primeiro filme, mas o primeiro filme de sucesso dele, que fez ele depois ir para dirigir Batman, que é Amnésia. Eu revi esse filme recentemente e na época já causou um impacto, eu estava na faculdade ainda quando eu assisti pela primeira vez e é um filme muito empolgante para quando você está começando a estudar cinema e fazer, porque é um filme independente, baixo orçamento e que conta mais com a sua ideia, com a sua originalidade, com o seu roteiro para se fazer valer e isso é muito empolgante para aspirantes, para cineastas, mas revi recentemente e realmente é muito bom a estrutura, as atuações e é uma coisa em termos de produção simples, mas extremamente sofisticado e complexo na sua narrativa e ele apresenta algo que está presente em toda a filmografia do Nolan, que é o fascínio pela montagem e a montagem é uma das coisas que define o cinema, que diferencia o cinema de outras formas narrativas, a montagem e você poder contar com estruturas num livro, por exemplo, você pode ter um livro que conta coisas que estão em tempos diferentes e tempos diversos, mas isso geralmente vai ter que estar marcado e significado com uma mudança de capítulo, com, até existe, mudança de letra, do estilo de letra, mudança de cores, para aquilo ficar, você não pode estar num momento e cortar e voltar para o outro sem que tenha alguma coisa ali muito claramente explícita, se for num livro, por exemplo, num filme isso é possível, o cinema possibilita isso e você só depois começar a compreender ou ter que revisitar a obra para entender totalmente o que acontece e a estrutura do Amnésia continua assim, é sensacional e me lembra até na crítica do Oppenheimer que eu falei, o Oppenheimer me lembra mais até desse filme do Amnésia, porque é mais sobre a história, os personagens e a montagem. Em sétimo lugar, Dunkirk. me parece que pelo que eu vejo assim, pelo menos na minha bolha, então nas minhas pessoas que eu estou próximo, pessoas que eu sigo, Letterbox, que eu acompanho, que o Dunkirk está geralmente mais no fim da lista das pessoas na filmografia do Nolan. Na primeira vez, desde a primeira vez que eu assisti no cinema, eu fiquei muito apaixonado pelo filme e recentemente, um pouquinho dias antes de assistir o Oppenheimer, eu revi o Dunkirk e a sensação se mantém em até mais, talvez melhor até. Eu gosto demais do filme, eu amo a questão da montagem em três tempos diferentes, faz muito sentido e revendo o filme, é legal também você já saber como funciona. Na primeira vez que eu assisti, isso não foi um problema para mim, eu gostei muito do filme, mas eu confesso que assistir já sabendo traz uma outra graça, é um outro prazer. Eu nunca vou ter aquela experiência como a primeira de estar um pouco confuso sobre o que estava acontecendo até certo momento e só ali para a metade do filme por ver as coisas, as linhas se cruzando começa a dizer ah, é isso que eles estão fazendo, por isso que quer dizer, isso que quer dizer uma semana, um dia e uma hora. Mas, revendo, já sabendo disso, dá para apreciar como ele é bem feito. E eu gosto demais, ele é um filme simples, se não me engano, talvez amnésia, não, mas se não me engano é o filme mais curto da filmografia dele, acho que talvez escolhendo o primeiro que eu não assisti. Então, ele é bem sucinto e ele é muito poético. Tem muitas pessoas que falam, a maioria dos filmes que eu estou citando aqui do Nolan, tem cenas que me trazem muita emoção, tem coisas que me impactam bastante, daqui para frente, aí vai ter mais, está dentro aqui do ranking, filmes que tem um eu tenho um apego pessoal, pessoal, que me fizeram refletir e que trazem frases e diálogos que colocam até hoje comigo e porque o Nolan, eu acho que ele tem uma visão assim, geral, já vi muita coisa escrita a respeito, de ser meio frio e que os filmes são frios e tudo mais e eu não concordo com isso, eu acho que ele é extremamente emotivo, extremamente poético e o Dunkirk representa muito isso porque é um filme que tem poucas falas, é um filme muito quieto, muito silencioso, mas que junto da trilha, que é algo recorrente nos filmes dele, conta uma história e passa uma série de sentimentos e com as imagens que ele cria que são sensacionais, eu gosto muito de Dunkirk, revi recentemente e isso se mantém. Em sexto lugar, também um outro filme que costumo ver que está mais abaixo e fazem piada também, enfim, eu discordo, tem uma crítica no meu canal que eu gosto muito, eu gosto, que eu postei horas depois de ter visto o filme na época e é o Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Eu gosto muito, eu gosto muito, eu entendo os problemas que ele tem, eu não vou discordar ou lutar contra, mas eu mantenho aquelas palavras que tem na minha crítica lá da época do dia que estreou esse filme aqui no Brasil e eu gosto muito desse filme, eu gosto muito como a conclusão da trilogia, tem coisas que são sensacionais, tem momentos incríveis e ele pode não ser tão redondo quanto os dois primeiros, mas eu acho que é um grande filme sim, acho que é um excelente desfecho para a trilogia e apesar de alguns deslizes, algumas coisas, eu acho que as coisas que ele tem de bom são boas demais e estou até hoje desde então no cinema, principalmente esse cinema mais pipoca e blockbuster, sem ver esse tipo de coisa sendo feita, aquela abertura do avião e tudo mais, o caça, a trilha sonora, a utilização, o contraste entre a noite e o dia nesse filme e como o terceiro filme dessa trilogia e as sequências que a gente tem que se passam de dia e enfim, tematicamente, eu acho muito bonito, muito rico esse filme e apesar de ter problemas e não ser tão bom quanto os outros dois primeiros, eu acho ele muito bom e ele ocupa essa posição na minha lista. Top 5 agora, em quinto lugar, Batman Begins. Eu costumo ficar na dúvida entre o Batman Begins e o Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas, mas revi recentemente, esses filmes eu já revi várias vezes, a trilogia dos Batmans, do Batman, do Nolan, muitas vezes, eu vi os três filmes já, assisti todos no cinema e o Batman Begins é muito especial, assim, e acho que ele, fala-se do terceiro, eu vejo por conta de coisas, de problemas, eu vejo ele sendo muito criticado até hoje por várias coisas e o pessoal pega a birra de umas coisas, né, que eu não entendo, né, porque virou uma coisa falar mal do terceiro, mas enfim, vamos falar do Batman Begins e o Dark Knight, né, o grande filme e considerado por muitos o melhor filme de super-herói até hoje, né, até o momento, 2023 aqui, e aí o Batman Begins acaba não sendo muito comentado, eu acho que o Batman Begins é sensacional e revendo o Dark Knight, assim, o Dark Knight só pode existir por conta do Batman Begins, um dos méritos do Dark Knight que assim, eu acho que você não precisa ter visto o Batman Begins para apreciar o Dark Knight, mais um ponto para o Dark Knight, mas se você assistiu, se você assistiu Batman Begins, ele é muito impressionante a maneira com que ele apresenta, que ele introduz esse personagem e aí sendo um dos personagens mais famosos da ficção e já tendo, ou tido, né, outras interpretações no cinema, na TV, nos quadrinhos, o que ele faz com o personagem eu acho muito rico, muito interessante, é um excelente primeiro filme e fez o que fez e possibilitou a gente ter a trilogia que a gente tem. Em quarto lugar, A Origem, Inception, eu, esse filme é assim, aí de novo, eu acho que é desde do Batman Begins, esse Top 5, são filmes que eu sou completamente apaixonado, que eu acho incríveis, que eu acho obras-primas, esse Top 5, eu acho todas obras-primas e Inception é um deles. Também revi, há não tanto tempo assim, acho que foi ano passado que eu revi, é muito sensacional, é muito incrível e eu me identifico bastante com a crítica que o Pabllo Vilaça escreveu na época em que ele fala da emoção que ele sentiu ao ver no desfecho, no trecho final, os três tempos e as três linhas narrativas e como aquilo estava sendo mostrado na tela e o trabalho que o filme faz com o roteiro e a maneira com que o filme é montado, de explicar aquilo para a gente, de trazer aquela compreensão para a gente de uma maneira fluida, é incrível, eu amo, é cinema puro e poesia e sim, é muito, entretenho bastante, é muito divertido e é um filme de roubo e é extremamente como o Blockbuster, ele funciona muito bem, mas o esmero de todo mundo, da equipe toda do Nolan, de todo mundo para trás das câmeras e na frente, é algo incrível, eu amo esse filme. O top 3 é meio intercambiável e em terceiro lugar, nesse momento, já esteve bastante tempo em primeiro lugar, mas quando eu estava fazendo essa lista, o coração falou um pouquinho mais alto, digamos assim, então eu decidi, esse filme estava, durante alguns anos, em primeiro lugar, mas eu resolvi seguir um pouquinho mais o meu coração de colocar algo que eu gosto mais, independente de se tem mais problemas ou não. Então é esse filme que caiu do primeiro para o terceiro lugar, mas como eu disse, é algo de momento e tudo mais, pode ser quase que intercambiável essas três primeiras posições. Em terceiro lugar, nesse momento, o grande truque, The Prestige. É um filme sensacional, talvez seja, eu falei isso aqui do coração, tudo por quê? Porque talvez seja o melhor filme, objetivamente falando, do Christopher Nolan. Ele é muito perfeito, esse filme. O roteiro, toda a estrutura, a montagem, as atuações, a maquiagem, a fotografia fabulosa. David Bowie como Tesla é algo assim, é sensacional. Esse filme é muito, muito bom. E é um filme que é assim, ele é muito bom de ser revisto. E eu já revi várias vezes e recomendo que você faça isso, porque sabendo de tudo, sabendo da história toda, é mais impressionante ainda quando você revê e vê como tudo se encaixa de maneira perfeita. É maravilhoso. Talvez objetivamente falando, seja o melhor filme do Christopher Nolan e nesse momento ocupa o terceiro lugar no meu ranking. Em segundo lugar, já comentei dele aqui, é o Cavaleiro das Trevas, o Dark Knight. Esse filme fabuloso que tem muitas inspirações. A maior delas é o Michael Mann e em particular, assim, toda a filmografia do Michael Mann tem isso, mas lá em particular na época, o Fogo Contra Fogo, você vê, assim, eu revi o Fogo Contra Fogo recentemente e, obviamente, a inspiração de várias coisas, da fotografia, do clima, até da trilha sonora, mas o Nolan, como o cinema, desde a sua origem, se apropria de coisas, se inspira em coisas, e aí transforma isso em algo novo. E o que o Christopher Nolan e a equipe fizeram no Dark Knight é sensacional. o Coringa do Heath Ledger é algo, assim, insuperável? Eu não sei, porque às vezes tem coisas que a gente achava que era perfeita e aí depois não tem, enfim, mas eu acho que é um retrato do Coringa que é, assim, é único, é fabuloso, é especial demais. É uma pena que ele não pôde, né, viver para estar no terceiro, porque era o plano, obviamente era o plano. Dá para ver várias coisas no terceiro que são eles tentando girar, assim, ter ideias para transformar, porque claramente existia uma ideia ali que não pôde ser concretizada porque o Heath Ledger não estava mais aqui. Mas é um filme exemplar, não tem nem muito o que falar, eu sei que ele está no topo da lista de muita gente dos filmes do Nolan e até de filmes da vida e filmes de super-heróis especificamente. Segundo lugar. E em primeiro lugar, falei lá no começo, tem vídeo aqui no canal a respeito, Interstellar. Eu amo esse filme, assim, ele é muito especial para mim. E eu sei que, pelo menos em termos de público, eu acho que ele é muito, muito querido, ele está no topo da lista de muitas pessoas, ele é filme favorito de muitas pessoas, ele é o filme favorito do Christopher Nolan para grande parte do público. Você pega nos sites que tem as notas das pessoas, do Letterboxd, no Rotten Tomatoes, no MDB, são notas muito altas, mas na crítica, ele não é um dos mais bem avaliados do Christopher Nolan. E há vários críticos que eu até respeito muito, que eu gosto muito, nesse filme eu discordo imensamente de várias avaliações de críticos que eu aprecio. E eu tenho para mim, assim, que apesar de pontualmente poder, eu não sei, eu acho que tem muito cinismo, de novo, em avaliações negativas desse filme. Como cinema, eu acho ele sensacional. E os maiores problemas que eu vejo de pessoas apontando ou que criticam, falam mal desse filme, ou não tão bem, vai, não é que falam, que acham um filme ruim, não, só não acham tão bom assim. E eu discordo. E vários desses pontos estão nos diálogos, nas conversas. E tudo isso, para mim, também é muito bom nesse filme, né? E aí eu já vi gente falando sobre o amor, o personagem da Anne Hathaway. E parece que as pessoas nunca tiveram conversas na vida, assim, numa madrugada, com os amigos, tarde da noite, e a gente começa a filosofar e falar sobre a vida. Normal, gente. Assim, normal. astronautas fazendo uma viagem de meses, quiçá anos, no espaço e lá no seu tempo conversando sobre, filosofando sobre a vida. Sim, é totalmente incrível. É totalmente incrível. Eu não sei em que mundo, em que planeta que essas pessoas vivem que acham que aquilo ali não faz sentido. E ainda mais, se são pessoas que estão naquela situação, alguém que quer ser um astronauta. As pessoas enxergam, né? Acho que o que? Um astronauta é só assim, um funcionário? Ou trata como, não sei, alguém que decidiu seguir aquela carreira, ir para o espaço, arriscar a sua vida. Não vai ter esse tipo de pensamento, esse tipo de reflexão, de filosofia. Eu acho tudo aquilo lindo demais. E o filme, e a fotografia, a trilha sonora do Hans Zimmer, é fabuloso. É um espetáculo. Felizmente, como vários desses filmes do Nolan, eu pude assistir em IMAX quando saiu na época. E eu falei, né? Do coração. Porque acho que formalmente falando, talvez o grande truque seja melhor do que Interstellar. Mas o Interstellar tem algo ali que é muito especial. E que até hoje na filmografia do Nolan, eu acho que ele ainda não superou. Mas tudo bem. Não faz mal. Os outros filmes também são sensacionais. Mas nesse momento, em 2023, que eu gravo esse vídeo, Interstellar é o meu top 1 filmes do Christopher Nolan. É isso, pessoal. Qual é o ranking de vocês? Por favor, coloquem aqui nos comentários a lista de vocês. O following, que eu nunca assisti, onde fica aí na lista de vocês. Quando eu assistir, eu vou fazer uma atualização no Letterboxd. Se você tem conta no Letterboxd, o link da minha conta está aqui na descrição do vídeo. Então me sigam lá, porque quando eu assistir, eu vou atualizar e encaixar esse filme lá para ver onde fica. E é isso, pessoal. Cineasta incrível, que ama cinema e é um prazer muito grande cada vez que lança um filme novo e a gente pode ver um filme novo dele no cinema. Muito obrigado sempre pela audiência, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.